Nesses tempos difíceis, a Câmara de Uberaba te convida para um pacto social. Um compromisso de nossa sociedade buscando resguardar nossa população desta nova pandemia. Evite sair de casa ou saia apenas para atividades extremamente necessárias. Proteja e resguarde nossos idosos. São eles os mais suscetíveis à doença. Por isso, o ideal é que permaneçam em casa com o mínimo de contato possível. Lave sempre as mãos e não tenha contato físico com outras pessoas. Aproveite seus momentos em casa e deixe-a limpa, colaborando assim para evitar um outro vírus perverso, o da dengue. Hoje ficarmos longe é a melhor maneira de nos mantermos juntos no futuro. Podemos contar com você? Câmara Municipal de Uberaba Câmara Municipal de Uberaba